É isso aí galera, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Nandinho, certo galera? Hoje mais um vídeo de calistenia aí pro canal, certo? Hoje, como sempre, né, pra quem sabe eu gosto de fazer exercícios aí que mescle abdominal, ganho de massa, queima de gordura. Eu não gosto de fazer só um deles, igual a grande maioria das pessoas faz. Ah, hoje eu vou fazer só queima de gordura, ah, hoje eu vou fazer só ganho de massa. Ah, barra, flexão, bananeira, exercício com halter, eu gosto de mesclar todos eles. Ah, hoje eu vou fazer só abdominal, não. Eu vou fazendo todos eles, eu gosto de fazer um treino completasso, certo galera? E hoje envolve treino de panturrilha, abdominal sentado, né, que é aqueles que você vai esticando a perna, na posição sentada. É, queima de gordura, eu vou demonstrar pra vocês os exercícios de queima de gordura que serão feitos, em alta intensidade, pra queimar gordura mesmo, pra derreter. Depois disso, hoje não tem barra na inflexão, porque hoje eu vou treinar ombro, então treino de ombro eu não gosto de fazer barra na inflexão. Porém, tem três exercícios com halter, certo? Aqui, aqui e aqui. Depois disso eu vou fazer uma bananeira invertida, que é aquela que você vai andando no chão, a parede nas minhas costas, e aí você começa a subir nela. Você força muito essa região, os braços, pra você impulsionar seu corpo e ir subindo. E descer também, porque aí você tá segurando o seu peso. Então, vamos pro treino, hoje um treino bem completo, pra você emagrecer e queimar gordura. Certo, galera? Fui! É isso aí, galera. Vamos começar o treino, já estamos monitorando aqui. Vamos que vamos! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E a gordura também vai queimando. Então, bora fazer os exercícios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Seis minutinhos de queima de gordura em altíssima intensidade. Como vocês podem ver aí, eu não descanso entre os exercícios. Isso que eu faço todos eles com uma extrema intensidade, galera. Já tô suando muito, derretendo gordura. Isso é muito bom. O metabolismo vai lá em cima. Você fica aí de 24 a 48 horas queimando gordura corporal. Pro corpo recuperar toda essa intensidade que você colocou no treino. Certo, agora vamos para os exercícios de ombro, que é ganho de massa, né? Então, vamos que vamos. É isso aí, galera. Vou pegar o halter aqui. Cada um tem 4 quilos. Vamos treinar ombro agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. A ombreira já tá bem enfadigada. Acabamos de fazer 3 exercícios pro ombro. Agora vai ser a bananeira invertida. Subindo e descendo. Agora que o bicho vai A ombreira vai chegar a chorar Então vamos lá Esse exercício pega hein galera É isso aí, vamos que vamos Vamos lá É isso aí galera Vamos pra quarta e última subida Agora é mais subida né De todas Vamos lá Vamos lá É isso aí galera Já deu uma respirada Já tomei uma água E tô aqui pra finalizar o vídeo aí com vocês Certo galera Hoje a ombreira pegou Barriga pegou Panturrilha Queima de gordura no máximo Já tomei uma água geladinha Agora vou tomar um banho Vou dar uma descansada Vou jantar É isso aí galera Agora é 18h03 E o treininho foi finalizado com sucesso Certo É isso aí galera Agora é 18h13 Já batemos a meta hoje de passos por dia Já tamo quase 7.596 A minha meta é 8 mil passos por dia Hoje pegamos 15 15 de pai Tá só no 15 certo galera Porque eu tive que dar um reset no relógio Repara que os outros dias não tem nada salvo Eu tive que dar um reset nele Porque o modo ciclismo né Ele não tava gravando direitinho E hoje Lembrando já Aproveitando e falando no assunto Hoje eu não pedalei Então hoje foi só calistenia Certo Hoje eu dei um descanso do pedal aí Pra as pernas É Histórico de treino Dei um treininho aí de 30 minutos 244 calorias queimadas Não sei se marcou certo Por causa da intensidade Que é muito alta É Batimento cardíaco médio 127 Batimento cardíaco máximo 194 Pra você ver né galera Como um treininho curto Te traz muito resultado né Você vê a variação Da frequência cardíaca Como que é grande Num treininho de 30 minutos E várias outras informações Como VO2 Anaeróbico Cairóbico Intensivo Leve Relaxado Muito legal esse reloginho galera Muito show Amanhã é sexta-feira Vou tá Fazendo um treininho de calistenia Pela manhã E vou tá Pedalando a tarde E lembrando galera Eu ainda não estou no meu melhor Na calistenia Certo Ainda estou voltando Ainda creio eu Que vai mais uns 2, 3 meses aí De treinos diários Pra chegar onde eu tava Graças a alimentação E meu hospedal E eu estar voltando Com a calistenia Eu já tô bem seco né Já tô bem Trincando legal Já já vou tá Com mais volume E trincado Certo Então pouquinho em pouquinho A gente vai indo Não adianta A gente querer Apressar as coisas Tem coisas que é No tempo de Deus Logicamente A gente Dedicando A nossa parte né Então tudo vai acontecendo No tempo certo né galera E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Do Nandinho Deixa o comentário Que é o mais importante Pra mim interagir com você Fala se você tá gostando Dos vídeos Deixa dica de vídeo Pra mim gravar de calistenia Pedal, motovlog Alguma coisa Que você tem alguma curiosidade Sobre mim Certo galera E é isso aí Obrigado pela força No canal Tô me dedicando Como nunca E é isso aí Tamo junto Valeu É nóis Fui